Sobre feminismo, há muita coisa a ser dita, mas mais do que oferecer uma ou algumas caracterizações de feminismo que justifiquem, por exemplo, o emprego dessa palavra no plural, feminismos, pode ser mais proveitoso aqui, para a ocasião, apresentar alguns dos possíveis entendimentos, sentidos, propósitos e causas que o termo envolve. A primeira coisa a dizer é que, quando falamos de feminismo, certamente não é a uma ideia abstrata que nos referimos, nem também, por outro lado, a uma coisa, a um objeto ou mesmo a uma ideologia, no sentido singular ou no plural, ideologia ou ideologias. Também não se trata de um complemento, de um adjetivo simplesmente ou mero qualificador de um sujeito. Feminismo diz respeito, antes de tudo, a modos de inserção de indivíduos, de pessoas ou de um agrupamento de pessoas no mundo, isto é, na vida e na prática social, nas quais esses indivíduos, essas pessoas, concretamente existem. Feminismo tem a ver, portanto, com o que caracteriza e identifica ações e pensamentos. Tem a ver com modos de se posicionar frente ao conhecimento e à ação prática, isto é, de se posicionar politicamente e de interferir de maneira consciente e deliberada na realidade concreta em que se vive. Toda existência, todo modo de agir e toda possibilidade de inserção e de interferência das pessoas na vida concreta, quer tenham consciência disso ou não, é sempre necessariamente pautada por valores, pelo que nos parece ser um bem, pelo que consideramos bom, e, ao mesmo tempo, pelo que nos leva a recusar o que nos parece ser um mal e o que consideramos mal. Os valores que pautam o posicionamento e a conduta feminista, portanto, aquilo da perspectiva feminista, que são considerados bens necessários e desejáveis à vida em sociedade, são, principalmente, a liberdade e a igualdade. Liberdade, principalmente no sentido de poder exercer, individual e coletivamente, o mais desimpedidamente possível, a possibilidade de interferir concretamente na realidade individual e coletiva, nos meios e modos de vida que nos ligam ao mundo social, no qual estamos inseridas e inseridos, e do qual fazemos parte, ao invés de permanecermos sujeitas e sujeitados, resignadas e resignados apenas ao que seria considerado um destino cego, inelutável, determinações próprias de um mundo real. E igualdade entre sujeitos e indivíduos, sem exceções e de modo não abstrato, isto é, não só em termos de direitos, mas também de fato. No sentido do estabelecimento de situações e de condições de vida, nas quais tipologias e qualificações associadas à hierarquia de seres e de indivíduos, e a simetrias de poderes de uns sobre os outros, sejam abolidas. Dizer tudo isso significa propor, então, que posicionamentos e práticas feministas pressupõem necessariamente a constituição de uma consciência, que já sabemos, não nasce pronta na mente das pessoas, mas precisa ser sempre aprendida e cultivada. Consciência de que a sociedade em que vivemos e aquela na qual agimos e visamos interferir, pertencem a um conjunto de sociedades mais ou menos diversas, no entanto, profundamente marcadas por desigualdades e assimetrias de poder. principais fontes de violência social em geral e de gênero em particular, as quais, por sua vez, são frutos de opressões de toda sorte, que por princípio e de fato causam muitos sofrimentos a muitos e muitos, e para que muitos poucos possam viver sua vida o melhor possível. As desigualdades, produtos de estruturas sociais fundamentalmente opressoras, que podemos destacar aqui, são de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe, de origem social, geográfica, cultural. E aqui, começamos já a encontrar diferenças entre os feminismos. Há feminismos que atuam sob a consideração de que as diversas opressões podem ser pensadas e entendidas destacadamente umas das outras, que acreditam que é possível e viável combater um tipo de pressão, particularmente a de gênero, sem necessariamente se envolver nas demais. Há feminismos, bem ao contrário desses, que pensam e entendem que as opressões não existem de modo independente umas das outras, mas de modo entrelaçado, e que sua força e eficácia advém justamente desse entrelaçamento. Assim como a luta pela libertação em relação a essas opressões, ou seja, a luta por um mundo mais igualitário com justiça social, parte também do reconhecimento de que é impossível atacar uma frente de opressão, por exemplo, o sexismo e o machismo, sem que as demais, por exemplo, o racismo, o colonialismo, a heteronormatividade, a cisnormatividade, entre outras, o sejam também e conjuntamente. Começamos assim a responder por que o mais apropriado quando pensamos ou falamos de feminismo é fazê-lo no plural, em termos de feminismos, porque os modos de conhecer, de agir, de interferir e de pensar o mundo concreto, ainda que dentro de um mesmo ponto de vista feminista, podem ser múltiplos e diversos, assim como podem ser, e geralmente são, diversos os entendimentos acerca das práticas consideradas libertárias e libertadoras que visem a igualdade entre todos, todas e todos. Eu não pretendo falar aqui de correntes feministas particulares, de nomes e respectivas filiações. Primeiro porque as teorias e práticas feministas são mesmo diversas e não é certamente o caso de priorizarmos arbitrariamente esta ou aquela, deste ou daquele país e época, deixando outras de fora apenas para tornar essa apresentação sucinta e viável. Mas também, e na verdade, eu não pretendo falar de correntes feministas, nomes e filiações, principalmente porque nem todo pensamento e nem toda prática feminista é, e nem precisa ser, enquadrada categoricamente, ou nomeada por títulos e adjetivos diferenciadores. No entanto, a fim de nos situarmos de modo básico, ao menos nesse amplo universo do pensamento e da ação feminista, pretendo apresentar aqui algumas das linhas mais gerais e, assim, procurar oferecer uma caracterização dessa realidade mais objetiva possível. De modo geral, podemos encontrar a grande parte dos feminismos situados no que eu vou chamar de duas grandes tendências. E eu estou falando de tendências mesmo, não de escolas ou de linhas de filiação. Uma delas é a tendência na qual as feministas se ligam prioritariamente aos direitos individuais, à defesa e à luta pela igualdade em relação a esses direitos. Estes, por sua vez, se ligam a estratégias de empoderamento e de conquistas geralmente particularizadas ou setorizadas. Os feminismos que seguem essa tendência podem ser chamados, em sentido amplo, de feminismos liberais. Nestes, o esforço e o engajamento individual são considerados centrais e prioritários. Assim, como algumas qualidades pessoais, como determinação, força de vontade, resiliência, passam a integrar o campo dos requisitos políticos básicos. Dentre as causas mais tipicamente ligadas a esses feminismos, encontramos, por exemplo, a da defesa dos direitos civis e políticos, caso das conhecidas sufragistas dos países da Europa e dos Estados Unidos, que já lá no século XIX reivindicavam o direito ao voto e à vida cidadã. Temos também a do estabelecimento da paridade entre homens e mulheres nas esferas públicas e privadas, no trabalho, nas instâncias políticas representativas, com relação aos salários e remunerações, com relação à possibilidade e oportunidade de ocupar postos e cargos e igualdades de condições em empresas, instituições públicas ou privadas. Mas, atualmente, são esses feminismos de caráter liberal que estão à frente de ações, por exemplo, em defesa e de promoção do empreendedorismo, da atividade empreendedora em escala individual como meio de empoderamento da mulher, consequentemente, de conquista de autonomia no campo do trabalho, da economia privada e, por extensão, assim se entende no da vida pessoal também. A segunda tendência, que se dirige, no mais, para um sentido bem diferente, mesmo contrário em relação a essa, pode-se dizer está prioritariamente voltada aos direitos coletivos ou sociais, os quais se ligam, por sua vez, à questão das opressões, considerando-as, antes de tudo, não meros produtos ou efeitos da vida social, mas estruturantes dela, ou seja, como sendo os grandes pilares sobre os quais a sociedade se estrutura. A luta contra essas opressões exige, portanto, não apenas a percepção da existência de desigualdades, mas também, associada a esta, a consciência e o engajamento em várias frentes de combate. Ligados a essa grande tendência, encontramos o que podemos chamar aqui, em sentido amplo, de feminismos anticapitalistas, interseccionais, anticoloniais. Para mencionar alguns tipos gerais dessa segunda tendência, vejamos, menos como defesa de identidades destacadas e mais como afirmação de singularidades situadas, ou seja, legitimamente situada num tempo e num lugar, numa história, numa cultura, em modos de produção material, artística e de conhecimento nos mais diversos campos, ciências, artes, filosofias. Encontramos, vinculadas a essa tendência, os feminismos negros, cujas características principais são colocar em questão as especificidades que constituem a situação das mulheres negras e as desigualdades e injustiças especificamente a elas vinculadas nesse mundo atravessado por opressões de gênero e também de raça, entrelaçadas ainda a uma ordem econômica e geopolítica altamente desfavorável, grande produtora de minorias. Podemos mencionar também, dentro dessa mesma grande tendência de feminismos ligados aos direitos sociais e coletivos, os chamados feminismos descoloniais. Estes se engajam na luta pela emancipação das mulheres, entendendo que essa emancipação não existe desatrelada da libertação em relação à estrutura colonial moderna, a qual nós, mulheres e todos, habitantes do que hoje chamamos de sul global, estamos submetidas e submetidos. Em linhas gerais, o projeto colonial marca a hegemonia do poder historicamente constituído de submeter os povos do sul global aos interesses fundamentalmente econômicos dos países colonialistas, majoritariamente pertencentes ao que hoje chamamos de norte global. E que, na prática, se constitui como poder de invadir e de sujeitar ao seu domínio, à escravização, povos de nações inteiras do continente africano, poder de invadir e dizimar a terra dos povos autóctones, principalmente das Américas, mas também da Ásia e Oceania, de dizimar esses povos num projeto de aniquilação completa da diversidade da vida e de modos de viver. Poder de manter esses povos dependentes da tutela dos países colonizadores, reproduzindo, sem, no entanto, ter nenhuma consciência disso, os valores, a cultura e produtos próprios do colonizador, e mesmo que isto atente contra suas próprias vidas e subsistência. Vale mencionar, além destes, os feminismos que mais recentemente vêm acrescentando a essas já mencionadas, outras pautas ainda. Refiro-me aos ecofeminismos que visam engajamento na ação, na produção de teorias e de práticas que se ligam aos mencionados feminismos interseccionais e descoloniais, priorizando o entendimento de que não é possível conceber e alcançar a emancipação em relação às opressões de gênero de modo dissociado da preservação ambiental. Não cabe pensar a vida social desligadamente da vida e das condições de vida como um todo, o que inclui uma ética que leva em conta todos os seres vivos, humanos e não humanos, que leva em conta as condições do ar que todas e todos respiramos, e das águas e das fontes todas de vida, do qual todas e todos nós dependemos. Uma pergunta muito comum, que é muito comum de ser feita, é com relação ao início do feminismo. Do ponto de vista histórico, quando o feminismo começa? Não é difícil encontrarmos lavrada certa certidão de nascimento do feminismo, que o localiza na história da Europa do século XIX, começando com o movimento das sufragistas em primeiro lugar, logo advindo pelo das grandes revolucionárias russas da Revolução de XVII. Na esteira dessa abordagem, a história do feminismo costuma ser apresentada em ciclos, como ondas, a primeira onda, de meados dos anos 1800 até início dos 1900, caracterizada pela luta das mulheres pelos direitos civis, começando pelo direito ao voto. A segunda onda, ocorrida nos anos 60 e 70 do século XX, que concentrou a luta em defesa do direito e da autonomia das mulheres em relação ao próprio corpo, à própria sexualidade, à decisão sobre o seu próprio destino. E a terceira onda, que é mais voltada para as causas, elas revem a causa posta pela segunda onda, com relação à sexualidade, e levam adiante discutindo mais o sexo e o gênero, a performatividade e etc. Fala-se também até numa quarta onda agora, mais recente, que tem a ver com os movimentos coletivos e as greves de mulheres. Para mencionar algumas, o Niúna menos, da Argentina, que começa na Argentina, o Me Too, nos Estados Unidos, o Balance Tompork, na França, e também as internacionais, são as greves internacionais, como de 2017, as greves das mulheres do 8 de março, em 2017. Pois então, de fato, foram mesmo marcantes e decisivos esses momentos para a história mundial de luta das mulheres pelos seus direitos, sua dignidade, sua liberdade e autonomia. No entanto, algumas considerações sobre esse modo de reconhecimento e de identificação da ação feminista pelo mundo precisam ser levadas em conta antes de seguirmos adiante. É verdade que o termo feminismo, tal como entendemos hoje, foi cunhado mais contemporaneamente. Ele tem sido empregado cada vez mais correntemente do século XIX para cá. Do mesmo modo, a diversidade produzida no campo do ativismo reconhecidamente feminista, praticado em diversas partes do mundo e, sobretudo, a produção de teoria feminista, essa sim um fenômeno mais localizado geograficamente, pois associado à realidade dos Estados Unidos, cuja organização acadêmico-científica é fortemente centrada no modelo dos studies, feminista studies, gender studies, cultural studies, etc. Todos esses, de todo modo, são fenômenos localizados basicamente na história do século XX. Não há como falar em sentido estrito de teoria feminista e de movimentos feministas organizados antes do século XX, notadamente a partir dos anos 60 e 70. Isto não significa, contudo, que antes desse século não tenham existido mulheres nas mais diversas regiões do planeta que tenham se engajado nesse tipo de ação que vemos caracterizar o feminismo, tomado agora em seu sentido largo. De sorte que situar historicamente o feminismo dessa maneira meio esquemática, como que numa história mais ou menos consagrada, pode mais acarretar prejuízos para o próprio entendimento acerca de sua realidade e importância do que esclarecer. O principal prejuízo que uma reconstituição histórica desse tipo pode causar é o de contribuir para o eclipsamento, a ocultação, a mitigação de o que afinal há de mais próprio e fundamental em ser feminista, a saber, e como vimos dizendo desde o início, a disposição de recusar incondicionalmente a sujeição, a submissão a um estado opressivo de coisas no qual a vida das mulheres pouco ou nada valem, no qual mulheres são alvos certeiros de violências talhadas sob medida para o seu gênero. Um estado de coisas, um mundo, uma sociedade, situações concretas nas quais as mulheres são impedidas de empregar seu tempo, seu desejo, seus conhecimentos, sua força de trabalho no que elas mesmas por si mesmas considerarem desejáveis. Cada vez mais se sabe que, ainda que não se reivindicassem exatamente feministas ou fosse de tal modo nomeadas, sempre houve, em todos os tempos, mulheres, consciente e decididamente, que se insurgiram contra o estado de submissão que, devido ao seu gênero, teriam necessariamente que estar expostas e submetidas. Tal como Iparcchia de Maroneia, filósofa cínica que viveu na trácia de 350 a 310 a.C., e que, conforme narrativa de Diógenes Laércio, no verbete dedicado a ela em seu compêndio sobre filósofos da antiguidade, pôde responder, com dignidade e altivez, aquele que questionou sua presença na filosofia. questionada sobre quem havia abandonado a lançadeira junto ao tear, Iparcchia responde, Fui eu, Teodoro, mas acreditais que tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que, pela designação do meu sexo, eu teria que ter dedicado à roca? Em suma, as mulheres certamente não começaram a se rebelar contra a opressão machista e patriarcal apenas no século XIX, assim como também não começaram a protagonizar momentos decisivos da história da qual fazem parte, a interferir politicamente nessa história, a produzir conhecimento, a fazer ciência, arte, filosofia, apenas a partir do século XIX. Os estudos, não por acaso empreendidos geralmente por mulheres feministas, têm mostrado cada vez mais o quanto que, ainda que circunscritas a uma ordem social que, na maioria dos tempos e lugares, determinou que o indivíduo do gênero feminino deveria ser ativo apenas no campo da vida domiciliar, doméstica e privada, as mulheres nunca deixaram de lutar pelas causas que hoje chamamos de feministas e contra as determinações patriarcais, machistas e misóginas nos mais variados momentos da história e lugar, de empregar em seu tempo, sua disposição e sua força de trabalho e realizações em todas as esferas da ação humana, das batalhas e contendas, da política, da ciência, da medicina, das artes, religiões e tantas outras mais. Mas quando tudo começou, afinal, a bem dizer, a história do feminismo e da ação feminista começa no mesmo momento em que a violência e a opressão de gênero também começam. Quando exatamente? Eis a questão. Diversas pensadoras e teóricas têm buscado responder essa pergunta. Simone de Beauvoir, por exemplo, uma das mais conhecidas e importantes pensadoras e ativistas feministas do século XX, dedica um capítulo inteiro do primeiro volume de seu livro de 1949, O Segundo Sexo, percorrendo fontes históricas que pudessem revelar a origem da opressão tipicamente constituída contra as mulheres. O que essa autora nos oferece de mais valioso com relação a esse tema é a consciência de que percorrer a história não é o mesmo que percorrer uma linha reta, ascendente, em que os acontecimentos vão dando testemunha de um suposto aprimoramento ético da espécie humana. Há momentos da história, assim como lugares específicos, evidentemente, não necessariamente localizados no continente europeu, em que se constata ter havido maior abertura para a ação autônoma das mulheres. Há também, ao contrário, momentos de maior perseguição e anulação especificamente dirigidas ao sexo feminino. Não há, contudo, como constituir um sistema evolutivo, consequentemente, um marco histórico exato, um ponto de partida preciso em que o relógio da reação feminista à situação de opressão de gênero começa a funcionar. Podemos chegar, assim, ao entendimento de que, certamente, mais importante do que lavrar uma certidão de nascimento para a luta feminista, seja procurarmos conhecer o melhor que pudermos a causa das opressões a que nós, mulheres, temos estado submetidas e que, portanto, nos levam à luta. Pois, ainda que não tenhamos muito como saber onde exatamente começou, temos todas as condições de saber e de nos conscientizar dos sofrimentos que o machismo, produto do patriarcalismo em todas as suas vertentes racistas, classistas, sexistas e coloniais, nos causam em nossa própria pele. Mais valioso do que buscarmos a origem do feminismo é, certamente, constituí-lo como um modo de lutar para que as opressões que o justifiquem deixem, deixem, finalmente, de existir. Legenda Adriana Zanotto